Essa não perde, vai, parou no 850 reais uma letra. O de homem, O de homem. 100 reais. R de ervilha. Letra R de ervilha. Tem painel. Ele quer de Maracanau, Ceará. Parou na Telecena, 500 reais uma letra. V de avião. V de avião. Parou na Telecena. 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 Parou na Telecena.